Eu posso estar em ver o mar se cumprindo, ó Deus. Eu sei você é curado em nome de Jesus, o inimigo tem tentado como a minha herança e as bênçãos que o Senhor me prometeu. As promessas do Senhor jamais irão falhar. Minha vitória hoje eu posso confessar. 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 Ele é guiado pelas bromeiras, sim, eu creio Ele tem me elevado mais alto Pra ver o que vem feito por mim Sou um padre a voar sobre as amadas Sinto o vento em suas amadas A porra, a porra, em meu coração Se eu tenho que estar em meu coração